Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um ovo de Páscoa de K-pop. Isso mesmo. Se tem ovo de Páscoa do Ben 10, da Barbie, por que não tem de K-pop? Eu não entendo. Então hoje eu vou criar esse ovo de Páscoa, tá? Eu escolhi fazer de um grupo que vocês gostam muito, que é do Blackpink. Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like no vídeo e se inscrever no canal pra você não perder mais nenhuma invenção maluca que eu postar por aqui, ok? E eu já quero começar esse vídeo com uma pergunta polêmica. Você prefere ovo de Páscoa de colher ou ovo de Páscoa tradicional? Me diz aí nos comentários. Ó, eu já vi muita gente falando mal de ovo de Páscoa de colher, dizendo que é muito doce, que é enjoativo e blá blá blá. Mas eu estou aqui para defendê-lo, tá? Pra mim, se tem brigadeiro, tem tudo, entendeu? Então, quanto mais doce, melhor. Então eu acho que o ovo de Páscoa de colher pisa no ovo de Páscoa tradicional, tá? Só que no vídeo de hoje a gente vai fazer o tradicional mesmo, tá? Eu falei, falei, defendi o ovo de Páscoa de colher e acabo que eu vou fazer o outro. Sou hipócrita. Não, brincadeira, mas é que, querendo ou não, o ovo de Páscoa tradicional é mais famosinho, né? Então, é ele que a gente vai fazer hoje. Eu já estou aqui com o que eu vou precisar para fazer esse ovo de Páscoa. E a minha ideia é fazer uma metade do ovo de chocolate preto e a outra metade de chocolate na cor rosa. Para homenagear as preto-rosa, né? Mas você pode fazer do grupo de K-pop que você quiser, tá? Fique à vontade, não tem ninguém te impedindo. O tamanho do ovo que eu vou fazer vai ser desse daqui, de 250 gramas, que no supermercado hoje em dia deve estar uns 80 reais. Vou utilizar 3 barras de chocolate branco de 90 gramas, dessa marca aqui que vocês estão vendo, não precisa falar. E 3 barras de chocolate preto também de 90 gramas cada, dessa marca aqui, ok? Então, poderia me patrocinar? Poderia. Bem, eu vou começar quebrando numa vasilha, essa é a vasilha, o chocolate branco. Nossa, mas dá vontade de comer assim. Eu confesso que não tive muita dificuldade para conseguir boa parte das coisas que eu vou utilizar no vídeo de hoje, porque aqui em casa costuma-se fazer ovo de Páscoa para vender na Páscoa, até porque Natal não tem como. Então, boa parte desse material eu já tinha aqui. Comenta aí qual o seu tipo de chocolate favorito, e se você falar que não gosta de chocolate, eu vou te bloquear. Brincadeira, todos nós temos defeitos. Eu não consigo escolher entre chocolate branco e chocolate ao leite, porque para mim, os dois são perfeitos iguais. O próximo passo é derreter o chocolate no banho-maria, e eu vou mostrar para vocês o que é banho-maria. Maria, 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 Maria. Então, o banho-maria é basicamente esquentar uma água dentro da panela, e aí você coloca o recipiente... Ai, ai, ai... Recipiente com chocolate... Tá quente... Entra em direito... Eu quero ensinar as coisas, mas eu nem sei fazer as coisas. Pera aqui... Isso não era para estar acontecendo, pessoal. Fica... Ficou torto... Ai... Pronto... Não, pronto não. Pera aí... Pera aí, eu já volto. Consegui deixar retinho, aí é só esperar, entendeu? Ficar líquido. E é isso, espera a boa vontade do chocolate derreter. Derrete. Gente, deu muito errado, porque minha mãe disse que entrou vapor, e não poderia entrar vapor. Mas como é que eu controlo o vapor? Como é que eu seguro o vapor e digo, ele não pode entrar, não? Para quem não sabe, não se pode misturar água com chocolate. Talvez eu tenha perdido o chocolate. Então, gente, como a banda do ovo tem que ser rosa, eu vou fazer um experimento... Na verdade, minha irmã vai fazer um experimento aqui, de tentar misturar corante nessa quantidade de chocolate. Porém, o corante é líquido. Então, não tem como misturar água com chocolate, né? Mas a gente vai ver se vai dar certo. E o corante é vermelho. E eu quero rosa. Enfim, vamos ver se vai dar certo. E a gente vai ver se vai dar certo. Eu amo chocolate, mas eu amo comer chocolate, tá? Agora, trabalhar com chocolate, eu tô vendo que é mais difícil do que eu pensava. Vocês estão vendo que eu não tô fazendo nada nesse vídeo, né? Eu tô pedindo ajuda. E é isso. Enquanto a camada vai gelando, eu vou aqui fazer o brinde, né? Porque um bom ovo de Páscoa tem que ter brinde. E o brinde do meu ovo de Páscoa vai ser fotocardes do Blackpink. Porque o K-pop, né? Se duvidar, ele não tá nem aí pro chocolate. Ele só quer saber do fotocard. Se bem que eu ligo muito pro chocolate, né? Eu mandei aqui imprimir essas polaroides do Blackpink. E agora eu vou cortar elas. Agora eu vou tentar passar a segunda camada aqui eu mesma. Espero que eu não estrague. O Willy Wonka já pode me contratar. Essa outra foto aqui eu mandei imprimir pra ser a decoração de fora, sabe? Pra dizer pro K-pop é tipo... Pô, isso aqui é um ovo do Blackpink. Compre. Vou desenhar aqui atrás um formato circular, que é o formato que eu quero cortar. Meio que no formato do ovo, entendeu? Só não posso cortar a cabeça delas. O ovo do Blackpink. Gente, que demora, viu? Pra gelar esse ovo. Ainda tem que fazer o preto. O processo seria mais rápido se tivesse outra forma daquela. Só que a que tinha quebrou. E é isso. É sobre se virar com o que temos. Eu definitivamente não quero trabalhar com chocolate. Eu prefiro ficar só com a parte de comer. Vamos, ovo. As Blackpink estão esperando. Então, as Polaroids vão ficar dentro desse saquinho aqui. Saquinho de Páscoa. Tá personalizado. Só não é do Blackpink. Mas é isso. Pra fazer o laço do pacote, eu vou usar essa fita aqui. Só que... Ela é um pouquinho grossa. Então eu vou cortar ela pra deixar mais fina. Nossa, que fitão. Fantástico que tá bom desse tamanho. E aí eu amarro o pacotinho do brinde. Vixe, vai desfiar toda a fita. Eu não sei fazer laço bonito. Ficou torto. E é assim que ficou o pacotinho do brinde. O laço tá na frente da Jenny. Vixe, tem um bolo na cara da Jenny. É por isso que ela tá piscando o olho, né? Acho que não tem como ficar mais reto que isso. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Ficou um pouco mais bonito. Mais grosso que um ovo normal. Porque eu queria usar todo o chocolate, né? Pra não ter desperdício. Gente, já é outro dia. Eu não esperava que pra fazer um ovo. Um único ovo. Demorasse tanto. Eu não sei se o problema sou eu. Ou se a minha geladeira aqui demora pra gelar o chocolate. Talvez seja a primeira opção. Então, ó. Já vai deixando seu like no vídeo. E se inscrevendo no canal. Pra valer todo esse esforço aqui. Beleza? Porque eu poderia muito bem comer o chocolate assim mesmo. Do jeito que ele tá. Mas eu tô inventando de fazer um ovo. E eu aposto que vocês, depois de ver todo esse trabalho que dá de fazer esse negócio. Vocês vão preferir mil vezes comprar um ovo pronto da Barbie. Mas eu não vou desistir. Então, vamos lá. Depois de 300 anos, nós vamos pro chocolate preto. Ó, diz a mitologia grega. Que trabalhar com chocolate preto é mais fácil que trabalhar com chocolate branco. Tá? Então, eu tô confiando. Porque hoje eu tô sozinha em casa. Então, se algo der errado, não vai ter pra quem pedir ajuda. Minha mãe comprou duas barras de chocolate meio amargo e uma barra de chocolate ao leite. Por quê? Nunca saberemos. Não sou muito fã de chocolate meio amargo. Mas eu como porque é chocolate. É chocolate. Agora é a hora mais difícil. Derreter o chocolate. Dessa vez, vamos ficar atentos pra não deixar o vapor entrar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um jeito. Bom, já estamos aqui com água quente. E agora é a hora da verdade. Ó, começou a dar uma derretida. Já tirei da panela com água. Porque essas bolinhas aqui, ó. É o vapor querendo entrar na panela. Uau! E se entrar, né, acabou tudo. Pelo menos foi isso que minha mãe disse. Acho que eu estou começando a entender a vibe. Do chocolate. Me sinto muito confeiteira usando essa espátula da minha irmã. Nem acredito que eu consegui fazer isso sozinha. Agora é só sentar e esperar. Enquanto o chocolate esfria, observem as crianças. E vamos de segunda camada, meus anjos. E vamos de segunda a van, meus anjos. E vamos de segunda camada, meu anjos. E vamos deolutely. Você vai estar aqui, sim. E eu vai, vamos de vitesse. E vamos de volta. E vamos de bolaaza. E vamos daanza. E vamos de 컬러. E vamos de planejác. E paraezar, meu anjo. Desisti de colocar todo o chocolate, tá? Eu decidi que eu vou comer o resto na panela mesmo Porque senão vai demorar mais do que já tá demorando E a grossura do ovo já tá boa De ovo de páscoa Então agora eu vou tentar tirar da forma Seis horas e meia depois Bom, a superfície não ficou perfeitinha Bem lisinha como normalmente a gente vê nos ovos de páscoa Mas é porque eu fiquei forçando pro ovo sair da forma Minha mãe falou que os ovos costumam sair naturalmente Só que eu tava com pressa Então ficou assim Né? Mas inclusive ele tá até suado Mas é um novo conceito aí que o Blackpink tá testando Que é o chamado conceito rústico Acho que os fãs vão gostar bastante Agora nós vamos pra embalagem Que é uma das partes mais importantes, né? E aí eu vou cobrir as duas partes do ovo com papel chumbo Por que que você não pode cobrir com papel alumínio? Porque Minha mãe falou que dá errado Esse daqui é o papel chumbo E aí eu divido aqui no meio Vamos começar com o rosa, né? Que já tá suado Com licença Ah, eu já sujei com o preto Então eu vou cobrir o preto Você cobre assim como se fosse uma criança Eu não sei se é necessário cobrir essa parte de dentro Mas eu acho que não E aí ficou assim O ovo de dinossauro Daí a vez do rosa Chegou o seu momento Ah, tem também o lado Tem o lado brilhante e o lado fosco Agora o lado que você cobre Eu não sei Eu esqueci de perguntar pra minha mãe Então eu vou manter o brilhoso Esse foi o fosco? Esse foi o fosco pra fora E esse vai ser o brilhante pra fora Não tá certo o outro Ó, esse rosa ficou bem, bem grosso, né? É isso, é assimétrico Esse é mais pesado Esse é mais leve Conceito rústico assimétrico É um conceito que ninguém nunca tentou antes Então, Blackpink está inovando na indústria Você vai cortar um pedacinho de fita Essas fitas nas laterais do ovo É só pra ele não ficar balançando, entendeu? No pacote Um pedacinho E põe aqui na lateral Eu já ia esquecendo do brinde, né? Se não vier brinde Os brindes vão É, eu acho que era pra ter colocado Vai assim mesmo Nossa Mas o brinde é maior que o ovo E agora? Vai vir assim dobrado, tá? O brinde É, às vezes os brindes Eles vêm de qualquer jeito Às vezes vêm até quebrado Fitinha Pronto Aí o ovo está devidamente seguro Tem essa coisinha aqui, tá? Coloca embaixo E aí a gente vai pôr a embalagem principal Também é uma embalagem personalizada de Páscoa Não tem embalagem personalizada do Blackpink Então vai ser uma embalagem personalizada de coelho A bundinha do ovo vai aqui na pontinha da embalagem Ó, eu peguei tipo um... Tipo aquele negócio que amarra o pão de forma Que é pra fechar bem o ovo Pra ele não fugir E aí põe esse negocinho aqui pra prender, entendeu? Ele vem antes do laço Vou usar esse laço aqui mesmo Só que eu vou deixar ele mais fino de novo E aí você faz o laço Daí você olha assim pro ovo e pensa Ah, isso é um ovo normal? Tem que ter alguma coisa pra dizer que é do Blackpink, né? Vai bem na frente aqui Tadã! Agora vamos pra melhor parte que é experimentar Eu tô até com dó de desfazer essa embalagem Mas é preciso Ó, galera Eu postei fotinhas desse ovo de Páscoa Lá no meu Instagram, tá? Então pra você conferir É só seguir esse arroba aí que tá aparecendo na tela Veio um presente Temos uma Polaroid da Jenny Veio de todas as integrantes Eu achei que eu ia precisar de comprar quatro ovos pra conseguir de cada Temos aqui de morango É realmente parece Parece de morango Ó, vou começar logo porque já tá derretendo Vamos começar primeiro com o preto Um pedaço pra mim Um pedaço pra você Então vamos lá Nossa, muito bom Querendo ou não, esse toque meio amargo Que vem de duas das três barras que eu usei Evita que o ovo seja muito doce E acaba sendo menos enjoativo, entendeu? Mas como eu já falei Eu não me importo que seja muito doce Pra mim, quanto mais doce melhor Bom, vamos agora ao ovo cor de rosa Que parece muito ter gosto de morango Eu acho que isso vai ser meio que uma trollagem com os blinks, né? Eles vão morder pensando que é de morango Na verdade é só chocolate branco Um pra mim E um pra você Nossa, isso dá uma bugada no cérebro É porque você molde pensando que vai ter um negocinho de morango Mas não tem, é só chocolate branco Esse aqui é doce, viu? Você que não gosta de doce Fica longe desse daqui E se eu misturar o preto com rosa? Será que fica bom? Ó, eu fiz tipo um espetinho de chocolate É, não tinha como não ser bom Queria lembrar vocês que esse não é o único vídeo de invenções, de comidas Que tem aqui no canal Eu já tentei fazer aí o McDonald's do BTS Com um toquezinho da Frost Já tentei fazer o panetone do BTS E hoje eu tentei fazer o Old Páscoa do Blackpink E o link desses vídeos vai estar aqui na descrição E você pode comentar também outros tipos de vídeos de invenções de comida Ou coisa que não seja de comida De outros grupos de K-pop E o que vocês querem que eu invente, tá? Então, o que eu achei de tudo isso? Uma perda de tempo Eu cheguei a pensar seriamente que esse vídeo não ia dar certo Então eu tô muito feliz que saiu alguma coisa aqui Quando eu derreti o chocolate branco E aí começou a aparecer bolinhas E aí a minha mãe disse Já era, já era, você perdeu o seu chocolate Não dá mais pra salvar Eu entrei em desespero Eu achei que eu ia ter que comprar mais chocolate Até agora eu tô tentando entender o que ela fez ali Que ela conseguiu recuperar o chocolate Foi com certeza a invenção mais difícil que eu já tentei fazer Porque não fui eu que fiz Praticamente, né? E comentem aqui embaixo se vocês gostaram dessa invenção Se vocês comprariam ela Também quero saber se vocês costumam comprar ovo de Páscoa Na Páscoa Como eu já falei pra vocês Eu costumo comer mais ovo de Páscoa caseiro Que a galera aqui de casa faz, né? Então eu nem lembro qual é o gosto de um ovo de Páscoa industrializado Se você quiser refrescar a minha memória, inclusive Estou aceitando de presente E eu queria desejar pra vocês uma feliz Páscoa Com muito chocolate Seu desejo pra mim também E muito obrigada por terem assistido E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!